Fala galera, mais um Pé do News que chega remando direto pra sua telinha com todas as informações do mundo dos esportes a remo. Confira! Fala galera, então agora a gente traz notícias do mundo do VAR. Foi divulgado agora no site da Confederação Brasileira de VAR as duas primeiras etapas de maratona nas categorias V1, V2R e V1R, ok? Essas etapas foram confirmadas a primeira do dia 24 a 26 de abril, que vai rolar ali em Búzios, ok? E a segunda etapa, Ilha Bela, do dia 22 a 24 de maio. Essas duas etapas abrem o calendário da Confederação Brasileira de VAR e se você quiser mais informações é só entrar no site da Confederação que aqui, além dessas duas etapas, você vai ver algumas datas prepostas pela Confederação de outros eventos e outras modalidades, ok galera? Não perca, entre no site e já se informe de tudo que vai rolar nos campeonatos brasileiros aí para os próximos meses. Então a gente volta agora com informações sobre o mundo do Super Race, certo? Além da etapa de Ilha Bela, que a gente já vem divulgando tudo o que está acontecendo e também como ficar, onde se hospedar, enfim. A gente já vem divulgando tudo do Dolor Spirit e a gente vai agora começar já a divulgação da segunda etapa, que está confirmadíssima, se trata do Rotowin, que é a segunda etapa do Brasileiro, válido pela CBSUP e também pelas Confederações de VAAS, o Fiski, tá? Essa etapa roda do dia 15 a 17 de maio em Itajaí. E é uma etapa que já foi ano passado bem prestigiada pelos atletas e a gente está colhendo informações com os organizadores da prova e aí durante esse tempo, durante esses outros programas, a gente vai estar passando para você mais informações sobre a prova, informações pertinentes e relevantes para que você possa se preparar já para essa segunda etapa do Brasileiro com a grande novidade, categoria Super Wave. Isso acende a chama dos competidores do Brasil para que a gente possa voltar a ter um circuito forte, porque talento para isso a gente já tem de monte. Segue aí o endereço do Rotowin, tá? Tem o Instagram para você ter mais informações. Qualquer informação também no site da CBSUP tem lá o calendário já preposto para o ano de 2020. Só seguir o Pedal News que você vai tendo todas as informações sobre o que está acontecendo no mundo do esporte de arremo e do SUP e cano havaiano. Valeu? E a gente dá continuidade no Pedal News agora falando sobre preparação física. A gente sabe que a preparação física é muito importante para o atleta e não só está praticando a sua modalidade. Exemplo disso a gente tem em várias modalidades, como o surf. A gente vê aí que era Slater com 49 anos disputando de frente a frente com a molecada nova. Isso foi por quê? Foi porque ele foi um dos primeiros atletas de surf que percebeu que precisaria de uma preparação física fora a água para ele poder se manter no topo. Então a gente traz para você aí um vídeo hoje sobre a preparação física de Kylen, da Izzy Gomes, do Lucas Chumbo. Esses caras se preparam muito para poder pegar um das grandes. E a gente vê sempre a disposição de Kylen e de Izzy nas competições. Eles são um ponto fora da curva. Então confere aí, galera, esse vídeo com o treinamento dessas feras. Isso aí. Você vê que a preparação dos caras é muito pesada e isso faz toda a diferença para quando você está fazendo a sua modalidade, seja surf, seja stand-up, seja canoa havaiana. Então se ligue nesses pontos, galera. Vamos se preparar fora a água porque essa preparação vai somar muito para você na sua performance durante as suas competições. Não só nas competições, mas também para poder realizar alguns desafios que você pode se colocar à prova. Ok? E nosso Pedro News agora vai direto para o Ceará. A gente vem divulgar aqui, certo? A clínica de Supwave que vai ser ministrada pelos profissionais Igor Maia e Carol Barcelos, dos dois atuais campeões cearenses de Supwave profissional. Ok? Essas duas feras vão estar lá no centro do Ceará Supclube fazendo uma clínica de Supwave, tá? No sábado, a clínica teórica e depois tem a parte prática que eles vão escolher o pico ali da região que estiver rolando onda melhor para poder fazer a prática com essa galera. Não perca, galera. Vai ser bem bacana. Esses dois são duas feras, conheço os dois. E são duas pessoas extraordinárias também. Tem muito conhecimento para passar para vocês. Então, entre aqui no Instagram do Ceará Supclube e garanta a sua inscrição. Faça parte dessa clínica que vai somar muito para você, para você que está entrando aí na modalidade Sup e Supwave. Valeu, pessoal! E para finalizar o Pedro News de hoje, a gente veio passar para você, como a gente está passando em todos os programas, algumas informações sobre a prova de Ilhabela. Ok, galera? Onde a gente passou para vocês as informações sobre o aeroporto, como o aeroporto chegar para você poder se dirigir para a Ilhabela. Então, a gente dá outro toque aqui, que é um toque bem bacana, que pode fazer a diferença na hora de você estar ali chegando em Ilhabela. Qual é? Quando você chega em São Sebastião, você tem que atravessar uma balsa para chegar em Ilhabela. E essa balsa, às vezes, ela é muito tumultuada. Certo? Então, qual a dica que eu dou aqui? Entre no site da DERSA, está aqui o endereço. Certo? Faça o seu agendamento para você poder atravessar o canal, certo? Já com uma hora marcada. Isso faz toda a diferença para você chegar lá com comodidade, já tem o seu horário da sua balsa, você entra, não pega fila nenhuma e já atravessa a balsa. Certo, galera? Não perca o Alô Spirit, as inscrições estão abertas, o site está aqui embaixo, primeira etapa do Escrito Brasileiro, e promete ser a maior festa do Remo em Ilhabela. Ok, galera? Então, o Pedro Luiz vai ficando por aqui, fechamos a conta, o próximo Dropa Amanhã na sua telinha. Mahalo!